Diz-de-diz-de-diz Pensei que era meu coração Mas era o som do paredão Hoje é dia de dançar Quero ver quem vai me parar Hoje eu tô soltinha, descontroladinha Coreografia com as amigas Pra fazer assim Tum-tum-pá, tum-tum-pá Mãozinha pra frente vai descendo devagar Tum-tum-pá, tum-tum-pá Sobe e bate palma Tum-tum-pá, tum-tum-pá Mãozinha pra frente vai descendo devagar Tum-tum-pá, tum-tum-pá Sobe e bate palma Isso é Marcela Jardim, hein? Fazendo um tum-tum-pá Vem, 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 vem Aqui, se liga no som Pensei que era meu coração Mas era o som do paredão Hoje é dia de dançar Quero ver quem vai me parar Hoje eu tô soltinha, descontroladinha Coreografia com as amigas Pra fazer assim Tum-tum-pá, tum-tum-pá Mãozinha pra frente vai descendo devagar Tum-tum-pá, tum-tum-pá Sobe e bate palma Tum-tum-pá, tum-tum-pá Mãozinha pra frente vai descendo devagar Tum-tum-pá, tum-tum-pá Sobe e bate palma Tum-tum-pá, tum-tum-pá Mãozinha pra frente vai descendo devagar Tum-tum-pá, tum-tum-pá Mãozinha pra frente vai descendo devagar Sobe, bate palma Sobe, bate palma